Ai jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar, por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo, e lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue, segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também, de ambos, que facilita muito, tatua na testa, que fica mais bonito, do outro lado da testa você põe um berro e escreve realidade, tá certo? Esse aqui é um trisal jovens, trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro, eu, João Carvalho, várias redes aparecem, tudo igual, a gente faz branding, e também quem? Rafael Corrêa é o melhor editor do Brasil, e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nune, primeiro, redes do senhor Rafael, segundo, redes de Dona Nune, e agora a gente vê o paraíso do cupom antes, por quê? Porque o tio tá de cupom novo, Almarrevolucionaria.com, o pessoal fica pedindo, João, eu quero livros que falem de religião e marxismo, então cola, na Almarrevolucionaria.com, mete o cupom, assim, disse o João 15, Ai, João, mas eu queria ainda mais cupons novos, o tio fechou a parceria mais pica de todas, parceria gigantesca, editora 34, sim, todos os livros maravilhosos, edições maravilhosas com 30, 30, 30, 30% de desconto no site inteiro, editora34.com.br, mete o cupom, assim, disse o João 15, E os cupons antigos, João, continua tudo lá, tem nosso cupom na Revolustor, revolustor.com.br, assim, disse o João, 20, 20% de desconto a partir de dois pôster, tem cupom na Lavapalavra, tá o link do Lavapalavra aqui embaixo, assim, disse o João 15, 15% de desconto na Lavapalavra inteira. Ah, João, mas eu quero fazer cursos, tem curso da classe esquerda, entra em classeesquerda.com e mete o cupom, assim, disse o João, mas, João, eu quero aprender mandarim, então fala xixê, guham, laoxi, guham, mandarim.com.br, assim, disse o João, 20, 20% de desconto. Ah, João, mas eu quero comprar mais livro, tem na ruptura, o cupom, assim, disse o João, tudo em caixa alta também. Mas, João, esses livros não me bastam, eu preciso dos livros deliciosos das ciências revolucionárias. Então, entra em ciênciasrevolucionárias.com e mete o cupom, assim, disse o João. Tudo separado, tudo bonitinho. João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais. Mas, não, doe pro tio, este canal precisa de você, o tio está sorteando 120 livros por mês, 1440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano pra fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então, manda o Pix aqui, Pix, assim, disse o João, arroba gmail.com, a partir de 5 reais você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem apoia-se, tem padrinho, tem o caralho a quatro. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342. Então, manda o Paypal. Tem Paypal também no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau. Tchau. Olá, jovens. Como vocês estão vendo, o tio está sem voz, mas o tio está onde? Estamos no Brasil. E o que o tio quer mais que tudo nessa vida? Eu quero me drogar. E por falar em droga, e por falar em tóxico, nós estamos aqui com a própria maconha da esquerda brasileira, Tiago Sartreira. Hoje nós vamos reagir ao deuzinho da esquerda, Menino Sartreira. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muitas bem-vindas, sejam todos bem-viades. E tudo que eu quero é que vocês se perguntem... Eu usou droga hoje, né, Noia? Se não usou, vai usar agora. Nós vamos usar a droga humor. Nós vamos usar a droga satirismo, a droga castiga-te-redendo-mores, com o filósofo Santineli. Não, não, não. Ninguém vai ser bem-vindo a porra nenhuma, porque eu esqueci de colocar o som. Por quê? Porque o Ian me fez usar OBS. Né, Ian? Então, agora no OBS, a gente precisa de controlar tudo, né, Ian? Você me fez usar OBS e Voicemeter, é verdade. Você tinha que estar vendo, Ian, o que eu e o Lode passamos ontem, cara. Por sua culpa, tá? Eu quero as fotos suas com aquela roupa que eu gosto, se chicoteando na minha mesa até as três, tá? Fala, seus lixos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do melhor canal desse YouTube, né, que é o meu canal. Aproveita, já se inscreve, não vacila, não seja otário, fica de olho na agenda de show. Tô rodando com show novo agora, então não perde. Do nada vai aparecer a agenda aí na tua casa. Se você vier em Belo Horizonte e não me der ingresso, eu vou lá na porta do show te esperar lá depois e você vai ver o que que é cancelamento, corno filho da puta. Você, Santinelli, me prometeu que eu ia colar junto no rolê que o Ian foi, tá? Você me prometeu, você me prometeu. Falou, não, vou te botar no grupinho lá do zap, vai ser muito doido. Você anima de participar? Animo, animo, Santinelli, animo. Não, vou te botar lá no grupinho do zap, botou porra nenhuma. Se você vier aqui em Belo Horizonte e não me chamar pro show, aí, meu irmão, vou te esperar no backstage depois e vou chegar com um peidante na tua cara. Vou dar a acusada no teu nariz até você virar hétero, tá? Tô te ameaçando aqui. Cara, em algum momento do vídeo, então, te liga. Hoje estamos aqui pra ver um vídeo incrível, que é um vídeo onde os nossos queridos amigos da Jovem Pan se incomodaram com discurso de ódio. Agora, a interpretação deles agora sobre liberdade de expressão mudou completamente e vocês devem isso a mim. Postamos lá o teaser, postamos especial também, o Antipatriota, que já tá com mais de 700 mil visualizações. Então, muito obrigado aí, divulgação do pessoal da Jovem Pan, que ficou aí falando de mim dois dias seguidos. O pessoal ficou maluco com o teaser, não estavam preparados pra aquele nível ali de produção, não estavam preparados. E eu deixei os caras malucos, os caras ficaram doidos. Cara, eu adoro ver a Jovem Clã chorando, cara. Como é gostoso ver a Jovem Clã chorando, cara. Porque, assim, bicho, os caras basicamente estão sendo processados pelo Ministério Público por ser uma rede de mediras. Tá? Pô, o Jonga no teaser foi muito bom, né? É. Teve um grupo de WhatsApp desse teaser, né? Né? Né, Tiago? É. Muita gente foi chamada, né? Pra esse grupo. Nem todo mundo entrou no grupo depois, né? Pô. Foi do caralho, não foi? É. Foi foda. Né? Galera conhece. Eu também. Vieram pra cima de mim com tudo e vamos falar sobre isso hoje. Mas antes, mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui no dia que eles... Ah, é, porra. Eu tava falando da Jovem Clã, cara. A Jovem Clã, cara, é uma rede de desinformação. Os caras tão levando processos atrás de processos. Ô, bicho. Pensa o seguinte, né? Pega os grandes jornalão, pega o cidadão, pega a Folha, pega o caralho A4. Ah, João, mas são todas redes de desinformação. São. Só que a porra da Jovem Pan consegue ser tão absurdamente mais doentia na forma que ela desinforma, que os caras do Ministério Público falaram aqui, ó, a linha do respeito tava aqui, cês tão aqui. Os caras conseguiram a proeza, a proeza de talvez perder uma concessão pública. Sabe quem que conseguiu perder essas concessões até hoje? Ninguém. Ninguém. Os caras vão ser os primeiros a conseguir perder pelo grau de absurdo. Sabe? Pelo grau de absurdo. E se reuniram no programa deles pra reclamar de discurso de ódio. O comediante Tiago Santinelli, ele lançou na última semana um vídeo intitulado Antipatriotas, que tem causado polêmica nas redes sociais. O Tiz... É o Dudu Camargo, que eu achei que ele tinha largado tudo, mas já arrumou um lugar, né? Foi pego lá cagando no camarim, em um lugar que tá acostumado a receber merda, já contratou ele já aqui com a Jovem Pan. Parabéns. E falou o nome errado, hein? Não é Antipatriotas. É Antipatriota, é o nome do show. O teaser é outro nome. Faltou se informar. Mas aí também esperar que o jornalista... Jornalista da Jovem Pan se informe, daria demais também. De pouco mais de seis minutos, é baseado em Bastardos Inglórios, filme de Quentin Tarantino, que mostra soldados norte-americanos matando nazistas. No vídeo, é possível ver uns... É baseado em Bastardos Inglórios, filme de Quentin Tarantino. Arrivederci. Cara, se você não viu Bastardos Inglórios, vale só pela cena do Arrivederci. Sério, cara. Aquilo, velho, é a porra do resumo do que que é o estadunidense, cara. Aquilo é maravilhoso demais, velho. Aquilo é maravilhoso demais. Porque os alemão, velho, os alemão tão falando alemão com outro. E aí o cara pega, porque ele faz o três aqui, né? Ele faz o três do sul da Alemanha, né? E aí ele tá falando que ele não é de um lugar, e ele faz um três de outro lugar. E aí pega o cara. Você vê que é um mínimo detalhe no meio de uma coisa e tal. Aí vai o americano pra fingir que é italiano, cara. Passa a galera toda. Arrivederci. Arrivederci é maravilhoso. Nosso soldado, os norte-americanos, matando nazistas. No vídeo... Eu gosto da ênfase da voz do cara do Jovem Pan. Matando nazistas. Gente, olha que absurdo. Eles estavam matando nazistas. E não celebrando eles. Matando nazistas. É isso mesmo que você ouviu aí em casa. Gente. Que mundo é esse? Bah, né, guria? É possível ver um sósia de Luciano Hang, empresário dono das lojas Havan, ser morto a pauladas com um taco de beisebol. Olha que absurdo. Primeiro, primeiro ele se baseia em alguém que mata nazistas. Vocês viram, gente? Que absurdo. Matando nazistas. Calma aí. Quem disse que é o Luciano Hang? Quem disse? Que merda? Que interpretação é essa aí? O que é isso? Agora, qualquer pessoa careca de terno verde é o velho da Havan agora. Pelo amor de Deus. Arte, pessoal. Arte de liberdade artística. Em nenhum momento alguém falou que aquilo ali era o Luciano Hang, né? Até porque se fosse o Luciano Hang, não teria morrido daquele jeito. A gente teria batido muito mais, teria sofrido muito mais. Mas como não tinha nada a ver, foi só uma paladinha na cabeça. Acha mesmo que ia ser aquele carinho que foi naquele teaser com o velho da Havan. O nível de pancadaria que aquele homem merece era muito maior. O cara que, no meio de uma pandemia, deixou a própria mãe morrer para defender governo genocida, aí ia brincar. Morte também é alta, né, gente? Vamos lembrar aqui da maravilhosa política da Prevent Senior, né? Gente morta também conta como alta, né? Ô, bicho. Só pensa nisso, cara. Óbito também é alta, velho. Alta celestial. Alta celestial. Cara, isso é gatilho demais, velho. Isso é gatilho demais. Eu sinto muito a todo mundo que tá ouvindo que perdeu um parente, que perdeu um amigo, que perdeu um pai, um irmão, uma mãe, um primo. E todos nós perdemos gente pra caralho. E aí, gente, me lembra mesmo o que aconteceu com a Prevent Senior mesmo? Foi fechada? Todos os CEOs foram presos? Foram corresponsabilizados pelos homicídios? Foi isso, né? Brincadeira. De qualquer forma, eu vou deixar anotado aí, né? Quem sabe pra um próximo especial, quando a gente fizer um Santinelli's Cut, aí a gente realmente faz com o velho da Havan mesmo, né? Se ele quiser participar, já fica o convite aí. Antes do assassinato, o empresário é chamado de idiota de verme, de verde, não, não, espera um pouquinho, por gente, né? Os caras não sabem nem ler, pô. Os caras, vocês me fodem, pô. Os caras... Eu gosto da cara de revolta que começa em um filme onde as pessoas assassinam nazistas. Eu tô parado ali até agora, cara. Eu tô parado ali até agora, velho. Como que não tem um maluco, cara, um maluco na sala do VT e falar assim, não dá ênfase que assassinar nazista é ruim, não, porque senão a galera vai perceber que nós curtimos nazista. Troque essa ênfase aí. Troque essa ênfase aí. O nível do jornalismo da Jovem Pan, os caras não sabem nem ler, pô. Idiota de verme também é uma boa ideia. Idiota de verde poderia ser idiota e verme, que é o que os patriotas são vacileiros. Idiota de verde e amarelo. Idiota de verde e amarelo. Não, 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 é só de verde, pô. Só de verde. Caralho, que é jornalismo péssimo, viu? Puta que parê. E tem de se ajoelhar em estrume de vaca. E eu acho que é incrível. Olha onde o trabalho chega que eu consegui fazer. Um jornalista da Jovem Pan falar estrume de vaca. Ao vivo. Ah, pra mim já valeu a pena, tá ligado? Pra mim já valeu a pena. Em uma das falas, o personagem de Tiago Santinelli diz, eu vou abrir aspas, você tá ligado que o nosso negócio não é fazer notinha de repúdio contra vocês. Nosso negócio é descer a porrada na cabeça de patriota. Até agora, eu tô tentando achar o problema. A cara do Murilo, pra quem não sabe se é o Murilo, ele trabalha de... Ele é segurança? Segurança? Segurança do Clube do Minhoca. Do nada, a cara dele na Jovem Pan. Ele não é ator, só chamaram ele lá, chamaram ele. Imagina a família dele vendo... Liga na Jovem Pan e tal. Por que que... Caralho, vamos... Ah, mas ficou muito bom. Parabéns aí. Pra alguém que atua pela primeira vez, foi uma atuação muito boa. Parabéns. Eu vou fechar aspas. Em outro momento, o comediante disse, eu abro aspas mais uma vez, tem patriota querendo se encontrar com o Olavo. Fecho aspas. Em alusão ao filósofo Olavo de Carvalho. Primeiro, ele não é filósofo. Vamos deixar isso muito bem claro aqui. Olavo de Cadáver não é filósofo. É isso. Fica aí o primeiro. Primeiro, no máximo, astrólogo. Olavo de Cadáver não é filósofo. Tá? Primeira coisa. Vamos resolver isso aqui. Carvalho morto em 2022. Isso aí já é mentira, porque ninguém aqui nesse canal chama Olavo de Carvalho de filósofo. Nunca. Isso aí já é mentira. Por fim, Tiago Centinelli protagonizou uma outra cena em que aparece marcando a testa de um sósia do deputado federal, Nicolas Ferreira, com ferro de gado. Ferro de gato? Ferro de gado. Eu achava que a minha dicção era ruim, mas a desse mano aqui também, puta merda. Eu tive que usar aí um ferro de marcar gado, porque é o instrumento certo pra marcar gado. Eu admito que nessa parte a gente foi muito pouco sutil, mas que fique claro, o evento foi inspirado nos próprios patriotas, tá? Tem matéria do lado da época da eleição. Dá uma olhadinha, ó. Jovem usa ferro em brasa para marcar 22 de Bolsonaro na própria pele. Ô, bicho. Né? Né? Olha a fotinha. Ele mesmo se marcou. Então, obrigado pela inspiração. Patriotas. Isso, qual é o limite do humor? Olha, primeiro... Ah, qual é o limite do humor, né, gente? Qual é o limite do humor? Tá aí uma pergunta que a gente vem tentando responder há muito tempo, né? Ouço dizer que na minha vida o Ministério Público de São Paulo já tentou responder ela pra mim várias vezes. Primeiro, péssimo gosto. Ah, calma aí, calma aí. Vocês estão na Jovem Pan perguntando qual é o limite do humor. Sério, o que aconteceu com vocês? Eu não sei vocês, mas eu fico um pouco incomodado do meu cesto de humor estar sendo julgado pela galera da Jovem Pan. Isso aí me incomoda. Porque, assim, o mesmo conglomerado de mídia que achou de bom tom colocar a Sabrina Sato masturbando um porco. Na TV aberta. Isso passou na TV aberta, tá? Não foi nem na internet. Caralho, isso rolou de verdade, chat? Ah, Marina, se fosse o secundário. Ah, Marina. Isso rolou mesmo, cara? Caralho, meu irmão. Sabe, assim, em algum momento a gente tem que começar a criar o jogo Pânico ou Black Mirror, sabe? Masturbação de porco na televisão. Pânico ou Black Mirror? A resposta é sim. A TV aberta. Essa galera tá julgando o que é limite do humor. Vocês têm noção? Não vou ouvir o que esse cara tem pra falar, não, porque esse mano aqui é muito chato. Vamos pular. Era pra eu estar de férias. Era pra eu estar de férias, mas tô tendo que vir aqui trabalhar porque os caras ficaram malucos. Aí eu tenho que trabalhar. E aí nós vemos esse... É, é... Ah, esse aí a gente já conhece, né? Esse aí a gente já conhece. Vai vir coisa boa. Filme de um comediante baseado em Bastardos Inglórios. Um absurdo. O grande absurdo aqui é se basear em Bastardos Inglórios, né? Eu gosto, né, cara? O Pavinato também vai lá voltar. Grande amigo do Ian, o Pavinato. Vai voltar na questão... Porra, baseado em Bastardos Inglórios? Bastardos Inglórios? Aquele filme absurdo. Olha o visual desse maluco. Olha o visual desse maluco. Parece um boneco de cera, esse bicho. Puta que pariu. Pra mim isso é um filme Inglórios produzido por um bastardo. Gente, vamos só lembrar aqui. Vamos só lembrar aqui. Vamos só lembrar aqui. O filme Bastardos Inglórios é sobre... Matar Hitler, bater em nazistas. O Pavinato está revoltado que há um filme que detrate o nazismo. Gente, como que é o termo técnico pra alguém que fica puto com a detratação do nazismo? Eu queria que vocês me contassem. Eu queria que vocês me explicassem. Qual que é o termo que a gente pode usar pra alguém que fica ofendido com um filme que ofende nazistas? Porque se ele está falando que é um filme Inglório vindo de um bastardo, ele está defendendo quem é atacado no filme. Quem é atacado no filme é o nazismo e os nazistas. Então, meu amigo, fica difícil, né? Caralho, sabe o que é o foda? Ele deve ter passado, maluco, uns dois dias pensando numa forma de me ofender. E aí ele fez a analogia e ele falou isso aqui se achando muito inteligente. É porque ele inverteu as palavras. Quando você inverte as palavras, você é muito inteligente. Entendeu? Sabe, é quando o cara vira pra você assim, ah... Mas não resta sombra de dúvidas disso. Aí você fala, as dúvidas sequer têm sombras. Brains. Sacou? O cara vira e fala assim, você quer um macarrão à bolonhesa? Você fala, por que você não põe a bolonhesa nesse macarrão? Burn scratches. Estaladão. Por que esses caras têm o olho estalado assim, esse pessoal aí de extrema-direita? Por que será? O que foi? Deve ser muito ruim, porque agora os caras não podem dar notícia falando que a carne está aumentando. Não pode dar notícia falando que gasolina está aumentando, que dólar está aumentando. E eles não vão dar notícia que essas coisas estão caindo de preço. Então tem que ficar ocupando grade com alguma coisa, tá ligado? É muito triste ver isso aí. Deve ser horrível não poder transmitir live do Bolsonaro mais. Os caras não sabem como preencher a grade da emissora. E é isso, cara. É literalmente isso, cara. Todos os comparsas estão sendo presos. Castelo está caindo. Aí vai, vai, que notícia que é essa? Não! O comunista Ian Neves disse não sei o quê. Não! O humorista Thiago Santinelli fez um trailer. Meu irmão! Toque! 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 Ó, papuda! Lís! Espera! Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço! E no mais... Chupa que a cana é doce, meu filho! E obrigado pelo engajamento. O cara tá maluco. Especialmente agora, né? Que nem patrocínio, né? Vocês babaca têm. Acabou. Amamata. Daqui a pouco vai ter programa culinário da Jovem Pan com Caio Coppola. Cozinhando com Caio Coppola. É um programa bom. Fica a ideia aí pra vocês. Antônio Fontinelli, porra, embalado. É perigoso. É perigoso. Cozinhando o quê? De onde vieram esses órgãos? Eu acho temerário. Acho perigoso. Acho, sei lá. Melhor entregar esse programa pro Adrilhas. ...conversando com o famoso. Daqui a pouco vai estar rolando isso aí. Quando o desespero financeiro bater, aí vocês vão ver. Porque quem vê graça, eu vi as cenas. Tem pedaços de pessoas de verde e amarelo, espancadas até a morte, jogadas até o chão. Então, galera, a galera que tá gravando, trabalhando na produção, tinha pedaço de gente de patriota em cena? Um pedaço não tinha não, né? Não achei nenhum, né? Aí, ó. Incompetência de vocês. Seria muito melhor. O cara deu uma ideia muito boa aqui. Próxima vez, como é que é o nome desse animal aqui? Thiago Pavinato. Então, da próxima, ajuda a gente aí no roteiro. Eu gostei muito da ideia. Pedaço de patriota jogado seria bem da hora. Mas, infelizmente, não pensamos nisso. Um filme que faz apologia ao Lula é o que... Um filme que combate nazismo. Ruim. Mas um filme que faz apologia... Um filme que faz apologia ao Lula. Um filme... Velho, os caras conseguiram meter o... E o Lula? E o PT? Os caras, literalmente, conseguiram meter o Kamen Rider metendo o Lula e o PT, cara. Um filme... Velho, não é um filme, cara. É um teaser de um... Do show novo, cara. O bagulho tem seis minutos. Um filme. Filme. Que faz apologia a Lula. Meu irmão. No ferro em brasa que marca o ator que é sósia... Do Nicolás Ferreira. Aliás, eu queria saber se esse comediante, entre aspas, ele pegou o mesmo sósia que o Janones contratou pra fazer vídeo pornô e dizer que foi o Nicolás Ferreira. O Janones contratou um sósia pra fazer vídeo pornô. Oi, advogado do Janones, eu achei que a causa do Ian era a causa mais ganha do Brasil. Desculpa. Parabéns, advogado do Janones. Você acabou de ganhar a causa mais ganha do Brasil. Gente, o Janones divulgou um vídeo, ou não sei se chegou a divulgar ou não, mas eu acho que na época divulgou um vídeo de alguém que se parecia ou alguém que parecia com... Ou alguém divulgou e o Janones replicou. Não importa. Só que o cara que estava no vídeo, que se parecia com o Nicolás, é um ator pornô mesmo, que trabalha com isso há anos. E eu posso te garantir aqui que ele não foi contratado pelo Janones pra fazer isso, cara. Sabe? Você entende isso, cara? Você entende que o cara tá literalmente falando num canal aberto, num canal em rede nacional, que um deputado contratou o cara pra fazer aquilo, velho? Bicho, essa galera é muito louca, velho. Caralho, que história é essa aí, pô? Que porra, não coloquei isso, pô? Caralho, tô muito por fora, galera. Tô muito por fora. Não dá não pra mim. Porra. Eu queria saber em que ponto Janones e esse comediante, entre aspas, tem algum relacionamento... O Janones já entrou no rolê, cara. Primeiro foi o Lula, agora foi o Janones, cara. O cara saiu e falou assim, isso aqui é culpa do Janones. Eu quero saber o envolvimento de Janones. Velho... Eu queria saber se é o mesmo, sósia. Isso aqui virou programa de fofoca, então virou a Sônia Abrão. Sônia Abrão da Jovem Pan, programa de fofoca. Será que Janones conhece Tiago Santinelli e conhece um ator pornô? Que eu não sei do que ele tá falando, então, assim, eu tô meio perdido. É porque, diferente de você, ô querido Pavinato, eu tenho um emprego de verdade. Não tenho tempo pra ficar vendo fofoca de ator pornô que imitam o Nicolas, aparentemente. É, nos dois ferros em brasa colocados na testa daquele que seria o Nicolas Ferreira, nós temos o começo de um 2, ou seja, o começo de um 22, mas que termina em L. Termina em L. Dois L's. Pessoal, novamente, pessoal da produção aqui. Que porra é essa que esse bambuco tá falando? Caralho, 22 virou um L? Que merda é essa? Eu vou ter que ver de novo agora, não é possível. O cara tá dando só ideia boa, pô. Vocês tão ficando tudo pra trás, pô. Tudo pra trás. Só ideia boa. Parabéns aí, cara. É isso, eu tava procurando roteirista no lugar errado. Tinha que procurar aqui, na Jovem Pan. Quem quiser, eu sei que cê... Pô, cês tão sem patrocínio, cês tão sem verbo federal, cês tão fodido de grana. Todo um bando de arrombado fracassando pra cacete na carreira. Se precisar de um trampo aí de roteiro, fala comigo. A gente vai fazer mais uns teaser por aí. Quem sabe a gente não faz um longa. Imagina, pô. Vamos escrever pra nós. Duas ideias incríveis já que cês deram. Pô, pro céu, cara. Então nós temos uma apologia bruta ao homicídio, à tortura. E nós temos, é claro... Gente, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui. Jorge Amado escreveu Capitães da Areia, tá? Cês acham que Capitães da Areia é uma apologia a sexo com menores, à prostituição, à violência? Ou é um conto? Não sabemos, né? Não sabemos, né? Bruce Willis em Duro de Matar é uma apologia ao assassinato? É difícil. São a favor disso, pô. Cês votaram numa pessoa que ela dizia que a única coisa que ela sabia fazer, a única especialidade dela era matar. E a pessoa que cês votaram também era a favor de tortura. Então cês tão... Não entendi. O que aconteceu? Extrema-direita, cirandeira pra mim agora é novidade, viu? Os caras tão pedindo paz e amor. Eu deixei os caras malucos. Nós temos, é claro, um vídeo direcionado ao público lulista. E eu queria saber... Óbvio, pô. Pô, é óbvio. Cês acham que eu vou direcionado a quem isso aqui, pô? Caralho. É pra quem vai no meu show. Inclusive tinha um L, né? No final do 22. Direcionado ao público que vai no meu show, que é a galera de esquerda. E direcionado também pra deixar você de extrema-direita maluco aí, sem saber o que fazer. Que tipo de amor é esse que venceu? O amor é verde, né? Porque esse vídeo só tem dor e tortura. Ó, eu te desafio, meu amigo, a procurar uma vez aqui nesse canal que eu usei a palavra o amor venceu. Que eu usei essa frase. Nunca usei. Nunca quis dar amorzinho pra vocês, tá ligado? Gente igual vocês que tá vendo a verdade sendo jogada na cara de vocês. Vocês não aceitam. E é engraçado, né? Esse pessoal ser contra a tortura, né? Eu acho super engraçado, né? Porque, assim, na peça do Ministério Público Federal da Jovem Pan, tem a citação dos caras falando, não, os militares têm que matar mesmo. Não, a ditadura matou, foi pouco. Não, tem que pegar os comunistas e não sei o quê. Agora é todo mundo contra, né? Doideira. Quem se diz, galera, cloroquina não ajuda a tratamento de covid. Aí vocês falam, foda-se, vamos mandar falar de cloroquina aqui, não estamos nem aí. Mano, pra galera igual vocês, é ódio mesmo, tá ligado? Sem chororô, tá de mimimi, mimimi demais. Pra quem não sabe, Bastardos Inglórios não é uma comédia. Puta merda. Ele ainda tá puto com Bastardos Inglórios, gente. Bastardos Inglórios é um filme terrível, terrível. Bateu onde dói. Bateu onde dói. Aí tu falou bosta, porque não é a comédia em si, mas tem muito elemento de comédia ali, entendeu? Então, mas aí também querer que alguém da Jovem Pan, que não sabe nem ler, nem falar direito, entenda de cinema, aí já é demais, da minha parte. Vou te explicar rapidão, ô Pavinato, que aí quem sabe você não deixa de ser burro, né? Vamos, conhecimento sempre é bom. Três motivos aí que Bastardos Inglórios tem elemento de comédia. Primeiro, exagero proposital. O diretor do filme, que é o Tarantino, não sei se vocês sabem, mas ele é conhecido por exagerar as coisas que ele mostra nos filmes. Exagero assim que às vezes o bagulho beira até o ridículo, tá ligado? Quem não assistiu Kill Bill na hora que o cara arranca a cabeça da mulher e aí esguicha sangue. Aquilo é um exagero. E nesse contexto a violência ganha um efeito cômico. Motivo dois, Bastardos Inglórios zoa com fatos históricos. Eu sei que é exigir demais também, queria que vocês saibam de cinema e história, né? Mas não sei se vocês sabem, mas Hitler não morreu queimado no cinema sendo fuzilado. Então quando o diretor do filme brinca com eventos históricos, essas coisas passam a ser... Fica tranquilo, Thiago, eles conhecem muito bem a biografia do homem, tá? Pode ficar tranquilo. Nessa parte você pode ficar tranquilo. Se tem alguém que eles conhecem a biografia bem legal, pode ficar tranquilo. Vistas como sátiras. Que foi exatamente o que a gente fez. Motivo três, caricaturas estereotipadas. Todos os personagens do Tarantino, a maioria deles, são representações exageradas, caricatas e estereotipadas. Como se, sei lá, eu vestisse um ator careca, de terno verde e gravata amarela. Até o próprio Hitler no filme, Bastardos em Glórias, é retratado de forma ridícula e histérica. E esse, meus amigos aí da Jovem Pan, que não entende porra nenhuma de nada, é um elemento comum da comédia e da sátira. Que adivinha só? Foi exatamente o que a gente fez. Em outras palavras, cala tua boca aí, mano, e volta lá chupar as bolas do Tutinha, que é a única coisa que tu sabe fazer. Quando eu vejo esse vídeo, eu fico bastante incomodado. Por quê? Nós... Aí, galera. Aí, ó. Aplausos aí pra você. Por que a carapuça serviu? Quando eu vejo esse vídeo, eu fico bastante incomodado. Por quê? Por que a carapuça serviu? Por isso. Né? Por isso. Porque eu me identifico com tudo aquilo que tá sendo criticado. E eu tô muito triste porque a gente perdeu o nosso Samamata e nossos brother vai pra cadeia e aí tu alugou um triplex na minha mente. Eu fico puto porque eu me vejo ali no cara que tá apanhando. o patriota ridículo, o patriota ridículo, lesa pátria do caralho. Vocês da equipe, parabéns. Parabéns pra vocês. Esse era o nosso objetivo. Conseguimos deixar gente pau no cu de extrema direita incomodada. Esse era o objetivo. Então, só alegria aqui. Muito obrigado por falar isso em voz alta. Que alegria saber que deixei filha da puta de emissora que ficou aí pregando cloroquina durante a pandemia. Emissora que é corresponsável pelo genocídio, tá? Corresponsável pelo genocídio. Vamos só, vamos deixar as coisas bem claras aqui. Tá? O sangue do povo brasileiro que foi derramado, um dos cúmplices é a Jovem Pan. Tô falando mal de vacina, falando mal de máscara, dizendo que isolamento, não pode fazer isolamento, não. Tem que sair na rua no meio da pandemia. Porra, que alegria saber que eu deixei vocês putas, de verdade. Nós temos aí uma posição que corrobora, que corrobora. E é difícil falar, viu, com essa... Ah, isso aqui parece a escola, o carrossel. A professora Helena tem que pedir silêncio aqui na escolinha. Nossa, que bosta, hein, mano? Caralho. Que jornal, merda. Eu não assistia, não, tá ligado? Eu achei que era um pouco melhor. Profissionais um pouco melhores, mas é pior do que eu imaginava. Tô até triste agora. Saudade do Adriles, viu, mano? Porra. O Corrobora fala do Lula, em primeiro lugar. Porque ele falou, nós vencemos o Bolsonaro, mas não vencemos os bolsonaristas. E esse é o tipo de... E aí fala do Lula. Ó, velho, esse grau de burrice maniqueísta é um negócio que me mata por dentro, cara. Tá? Olha o tanto que o cara é burro. Sabe? É literalmente. É o momento do Caetano. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Como você é burro. Sabe? Os caras são maniqueísta, velho. Os caras são maniqueísta. O pensamento do sujeito funciona igual de uma criança de três anos de idade. Meu filho que tem quatro já não é assim. Tá? Com quatro anos a criança já não pensa dessa forma. Sabe? É citando o Magaelsão. Show. Quem gosta de cavalo é cavalo. Quem gosta de manteiga é manteiga. Tem o eu e tem o anti-eu. Tem Deus e tem o diabo. Não tem nada no meio. Se ele falou do Bolsonaro é porque tem que ter o Lula. Tem que ter o eu e o anti-eu. É o maniqueísmo rasteiro. Sabe? Puta que pariu. Sabe? É difícil. Não. Eu sei que tem certos casos que isso não é burrice. Isso é manipulação. Mas é aquela coisa, né, cara? Quando a gente ouve o casco batendo muito tempo, né, a tendência de ser jumento é maior do que a tendência de ser zebra, né? Então, assim, tem hora que é cada cascada aí no chão, cara, que você começa a se convencer, né, que você tá adiante, né? Cavalo. É o tipo de vídeo que nasce. É o tipo de vídeo que nasce de uma fala como a do Lula. Não, 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 não. A ideia desse teaser não nasceu da fala do Lula. A ideia desse teaser foi, porra, desde o ano passado. A gente tá organizando isso aí. Então, não foi, não. Porque ali fica muito claro, né, o que pensam essas pessoas que fazem esse tipo de humor. Pô, que bom. Ali fica muito claro o que pensam as pessoas que fazem esse tipo de humor. Meu irmão, vocês são uma jovem pan. Vocês colocam... Bicho, nós não estamos inventando aqui. Literalmente, um apresentador seus fez uma saudação nazista com um apito de cachorro no final de um programa. Chapéu de fascista é marreta. Você entende? Quando a gente fala, certas pessoas não têm direito a ter opinião, essas pessoas são vocês, tá? Fascista, nazista, não têm direito de ter opinião mesmo. E um detalhe, não é o comunista, não é o maoísta, não é o marxista-leninista que fala isso, não. O liberal honesto fala isso. Karl Popper fala disso no paradoxo da tolerância. Olha que coisa absurda. Olha que coisa absurda. Tá? Quando a gente tá falando aqui, meu irmão, nós não estamos falando, tipo assim, Ah, nós vamos ponderar se dentro da reforma burguesa você vai poder fazer... Não é esse tipo de discussão, não. Nós estamos falando de vocês que estão colaborando e corroborando com a morte das pessoas. Que espalham mentiras que matam. Nazista tem que apanhar até a suástica virar catavento mesmo. É isso, não tem papo não. O papo é ré. Bom, eu fico feliz que ficou claro, porque eu odeio ter que ficar explicando as coisas. E a gente vê claramente que se algo fosse feito assim com o ministro Flávio Dino, com o próprio presidente Lula, seria um escândalo nacional. A gente vê claramente que se algo acontecesse, seria dois condicionais e ver claramente. Ou você vê claramente ou você tem três condicionais, meu irmão. Tá? Ou você vê claramente ou você tem três condicionais. Eu só quero lembrar que os seus candidatos, Jovem Clã, Bolsonaro, apareceu pegando um pedestal de microfone, fingindo que ele era um fuzil, falando tem que metralhar a petralhada mesmo o KKKKKKK. O que que aconteceu? Cadê o escândalo nacional? Como que você vê claramente duas condicionais que nunca aconteceram? Mas isto... Assim, eu recebi muito essa mensagem, o pessoal falando pra mim. Ai, mas se fosse um bolsonarista fazendo um teaser igual o seu, matando alguém em cena, vocês iam estar reclamando. Meu amigo, a diferença é que vocês não fazem em Senado. Vocês mataram uma vereadora na vida real. Vocês mataram um pai de família em casa, comemorando o aniversário com a família. Foram lá e deram tiro no cara. Mataram de facada um professor de capoeira no dia da eleição, porque ele tava usando a camisa do Haddad. Vocês mataram, deixaram morrer e ajudaram nisso. 700 mil pessoas numa pandemia e vocês são os culpados, vocês ajudaram. Não foi na ficção, foi na vida real, tá ligado? Então, na moral, para de chororô. Mas isto é um escândalo nacional e deve ser repercutido assim. Em primeiro lugar, graças a... Cara, que loucura, né, velho? Tem um negócio da Jovem Clã que me incomoda, cara. Não tem... Não tem ninguém lá, cara. Ninguém lá. Ninguém lá. Que tenha um fio branco no cabelo, cara. Um fio branco, cara. Um fio branco, cara. É impressionante. Não tem um fio branco na Jovem Clã. Essa proposta de todos estão identificados. Nós sabemos quem são os responsáveis. É só processar a plataforma que colocou no ar uma coisa de tamanho, um mau gosto. Opa! Peraí, o liberal, o nosso liberal aqui, que quer deixar o mercado se regular sozinho, tá querendo processar a empresa privada? O que tá acontecendo? Olha o que eu causei na Jovem Pão. Não, os caras tão... Os caras tão ficando malucos. Os caras tão ficando doidos, pô. Já tão querendo processar o YouTube. Um dia desse, tava defendendo um monte de coisa aí. Pô, deixar o monarca falar. É isso, né? Tem que escolher. Choices. 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 E aí? Qual dos dois? Qual dos dois? Tem que escolher? Tem que escolher. Qualquer merda que quiser agora... Caralho, muito triste, né, amor? E assim, eu acho um otimismo muito grande da parte de vocês, achar que vocês vão processar o YouTube e vai conseguir fazer eles tirarem meu vídeo de lá. Não derrubaram nenhum programa de vocês da Jovem Pão no dia que o Constantino falou que castigaria a própria filha se ela fosse estuprada. O YouTube não tirou, né? Nem vocês tiraram, depois contrataram a cara de volta. Então, assim, muito otimismo da parte de vocês. Ou seja, todos processarem essas plataformas. Elas são as responsáveis. Todos. Cada cidadão conservador brasileiro vai fazer uma caravana pro Fórum de Carapicuíba e distribuir processos. Por colocar no ar o tamanho mau gosto. Processar por mau gosto, tá? Vai fazer uma motossiata pra processamentos por mau gosto. Cenas violentas, porque lembra o filme, né? O filme Bastardos Inglórios. Lembra um filme que eles odeiam muito. Não sabemos porquê. Não chegamos ainda no porquê deles odiarem tanto Bastardos Inglórios. Não conseguimos. Deve ter algum motivo. Algum motivo tem. E o Pavinato tembrou muito bem. Um filme horroroso, assim, de... É muito pesado. Um filme horroroso. Muito pesado. Traz memórias muito ruins. Pra quem? Dona, é um bom filme. O cara se perde nas palavras. Um filme horroroso. Um bom filme. Um filme horroroso, né? Um bom filme. E, cara, acaba com esse cara, mano. Que jornalismo de merda, né? Moral. Puta que pariu. Eu vou ter que fazer mais reacts de vocês. É muito engraçado isso aqui. E aquela cena ridícula, triste, que acabou em cadeia, de um ladrão de bicicleta sendo queimado no rosto, sou... Uma cena muito triste. Tatuado no rosto, sou ladrão e vacilão. Pra ser uma ideia. Então, o que... Ele saiu do Bastardo dos Inglórios e tá indo pro... Do... 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 O que tem a ver isso, pô? Caralho. Meu Deus do céu. O que tem a ver? ...menas fortes. O filme do Tarantino. O Tarantino é sempre exageradamente violento, né? e o ladrão de bicicletas, e... O que é que esse bicho tá falando de ladrão de bicicleta, pô? Caralho! É um tremendo mau gosto, e eu chego a dizer que isso incentiva crimes. Sabe o que é que incentiva crime, meu amigo? Incitação a atos golpistas, que é exatamente o que o Ministério Público tá apontando que vocês da Jovem Pan fizeram. Crime de pandemia. Crime de pandemia é tipificado, tá? Crime de pandemia é tipificado. Bicho, tem um nestom de crime na denúncia do Ministério Público. É mil e um crime, você pode escolher o seu. E quando chamavam Bolsonaro de genocida... Porque cometeu dois genocídios que nós sabemos. De que odeia gay, homofóbico... Porque ele fala isso. ...não sei o quê, é o que provoca, por exemplo, a ação de um treslocado como Adélio Bispo de atentar contra a vida do presidente. E ele fala... Aqui. Que o meu... Nossa, cara, não. É essa, velho. Essa eu tô de cara, ó. É FISTYL! 100% FISTYL! O vídeo provoca um Adélio Bispo, eu fico até feliz. Eu até torço por isso. Espero que apareça um outro aí que faça o serviço completo dessa vez. E aí, se tu tá achando que eles ficaram louco a esse ponto só aqui, de reclamar na Jovem Pan, de ficar lá mandando a galera comentar no meu vídeo lá, ah, meu Deus, isso é discurso de ódio, blá, blá, blá. Se você acha que foi só isso, tá muito enganado. Esse pessoal não tem limite, e aí eles foram lá no meu Twitter. E aí começaram a fazer um negócio incrível, assim, pra mim, eu tô me divertindo demais. Porque eles foram lá e começaram a pesquisar palavras-chave, né? O que eu já acho engraçado, né? A galera da extrema-direita indo no meu Twitter pesquisar o nome de várias minorias lá, eles procurando, pra eles fingirem que se importam, né? E aí eles pegaram várias, e a melhor parte é que é assim, eles pegam um assunto que são três tweets, ou quatro, às vezes. Aí eles pegam só um e jogam, e começaram a postar na página. Eduardo Bolsonaro postou, a galera da Jovem Pan do MBL, os malucos ficaram doidos. E aí, porra, eu nem tava em casa nesse dia, graças ao trabalho aí do pessoal de fã-clube aí, então muito obrigado, pegaram um monte de tweets aí pra mim. Então a gente já vai dar uma olhada, e eu quero passar por isso rápido, porque eu vou mostrar pra vocês, o objetivo hoje é mostrar pra vocês, haters, vocês do MBL, vocês da Jovem Pan, e vocês de extrema-direita, como que pega tweets de verdade pra poder me cancelar, entendeu? Mas antes, vamos dar uma olhada no que vocês trouxeram, vamos lá. Primeiro aqui, aí olha as datas, tá tudo... Que surpresa, né, o MBL sendo linha auxiliar desse tipo de coisa. Que enorme surpresa para ninguém. Gente, é só ver o que tá acontecendo nas últimas semanas, né, Zema e o pessoal de São Paulo, os 2 a 88 por hora, brigando pelos despojos do cadáver. Do salvo aí. Esse é o primeiro tweet, aí eu vou ler a continuação, sempre vai dizer assim. O que eu mais odeio começa com pré e termina com tô. Aí o segundo tweet, esse tweet tá até, esse tweet da resposta, tá até fixado no meu tweet, eu não sei se tá lá ainda, porque a gente tá usando o programa pra pagar tudo. Vai estar escrito preconceito, quer ver? Vai estar escrito preconceito. Porque senão os caras vão ficar por 5 anos nessa merda aqui. Começa com pré e termina com tô, aí eu escrevi o preconteito. Era preconceito, mas aí eu, como era de madrugada, eu até cometi um erro de digitação. Aí até o outro tweet, que eu postei a mesma piada já outra vez em 2015. E aí vamos outra aqui, ó. Eu conversando com um amigo meu, desse jeito você vai acabar indo para a África igual os macacos. Aí você pensa, né, meu Deus do céu, eu estou falando de Madagascar 2. Ó, mano, se esses macacos fossem bons mesmo, eles tinham uma série só deles igual os pinguins. Abraço. Caralho, hein? Caralho. Olha, olha, olha essa reviravolta, meu irmão. Essa me pegou, tá? Essa me pegou, tá? E desculpa, cara, preconteito. Eu ri do preconteito. Assim, eles foram... A merda foi que, assim, o que me fez eu ter que apagar todos os meus tweets, posso falar a verdade mesmo? Que eu estou tendo que... Tem um programa que ele vai apagando tudo. Os caras começaram a pegar o tweet meu falando mal do Flamengo e jogaram nos grupos de torcida organizada do Flamengo e os caras do Flamengo querendo me matar. Aí, assim... Aí, tudo bem, né, meu amigo? Porque se aqui é da Bom Dia, você cria um grupo pra você, né? Aqui não. Aqui é o grupo da torcida jovem. Aí, meu irmão, aí, de fato, o bagulho é mais embaixo. Eu mexo com política, mexo com religioso, mas com o negócio de futebol, ó, é o meu limite, entendeu? O limite também é bom pra mim é futebol. Não dá. O próximo aqui é... Ah, esse aqui é muito bom também. Quando eu falo que queria ter um escravo, eu não estou mentindo. Aí, o outro tweet é... Se minha chefe pode ter a gente fazendo tudo pra ela o dia todo e ficar com todo o dinheiro, eu também quero. Ou seja, eu queria ser um patrão. Essa é... E esse aqui também é muito... Esse é muito... Cara... Engraçado, porque eles colocam, ó, tem duas frases que é um diálogo, né? Por que Deus não multiplica peixe na África? E aí, embaixo tá escrito, por que lá não tem peixe, filho da puta. E aí, isso aqui, esse tweet, na verdade... Os humanos são falhos. Você é falho. Deus não é falho. Deus se lembra de uns, mas não lembra de outros. Por que que não multiplica peixe na África? Por que lá não tem peixe para ser multiplicado? Por que? Vai lá, então. Olha lá! Olha lá! É isso, os caras... Mano, os caras tiveram que pegar um tweet de um vídeo, mano. Mas fica aí, vou fazer um react nesse vídeo, que esse vídeo é bom pra caralho. Vamos pro próximo aqui. Me segurando pra não fazer comentários sobre as casas de merda na África. Nos outros tweets que eles não pegaram, né? Aprendi com esse show que algumas casas em locais da África são feitas com merda de vaca e estou pesquisando sobre agora. Isso é de um show do Jeff Dunham, que é um ventríloco. Ele tem um texto que ele fala que ele foi visitar uns lugares que as casas eram feitas de merda de vaca. E aí, eu comento embaixo, me segurando, porque meus comentários sobre essas casas de merda vão ofender os moradores do recanto, que realmente moram em casa de merda. O Recanto das Emas, pra quem não sabe, é uma cidade de Brasília. E a gente lá de Samambaia tem uma rixa com o pessoal do recanto. Então, né, a gente, qualquer oportunidade de ofender o pessoal do recanto, a gente ofendia. E aí, tem vários, já vou passando aqui, esses vão ficando lá da tela, que esse não vai ficar o dia inteiro aqui. Ah, esse é muito bom, porque eles estão, esses aqui, eles queriam, presta atenção nisso, hein, galera, que queriam me taxar de pedófilo. Simplesmente, por causa desse tweet aqui, ó. Estou só me divertindo com crianças. E aí, pegaram esse tweet sozinho. Não pegaram. Estou só me divertindo. Não pegaram. Eu acho que você é meio pervertido, tá ligado? Se tu lê um bagulho desse, tu já pensa que a pessoa tá abusando da criança? E que pedófilo é esse que eu seria? Que pedófilo é o pior pedófilo do mundo, que eu vou no meu Twitter? Estou aqui, pô, me divertindo com criança, pô. Porra. E aí, o resto do tweet tá aqui, ó. Tem umas cinco gurias diferentes me xingando aqui. Estou só me divertindo com crianças. E aí, vocês que... Caralho, velho. Olha de como que os malucos tiram, velho. Não querem me ver fazendo bullying com essas crianças. Perdão, mas é pra eles que eu tenho um Twitter. Aí a gente ficava zoando, fã de Justin Bieber. Xingando o Justin Bieber nas hashtags do Justin Bieber. E aí, a galera ficava xingando. A galera era as crianças, né? E era incrível. Tive algumas experiências com crianças e com isso percebi que não poderia ser pai. Pronto. Tiago Pedolfo, lá agora. E aí, apagaram. E esse foi tão filho da puta que eles apagaram o resto do tweet, mano. Que era assim, ó. Se eu tentar, vou acabar jogando meu filho no vaso. É isso. Só vou dizendo que eu seria um péssimo pai, né? O que eu não minto até hoje. Aí tem essa aqui, cadê os alemão? Aí o outro tweet, quero meus escápulos. Referência a bastardos em glória no outro tweet, mas... Aí estão até lá. Na moral, joga esse símbolo na busca e veja a podridão que é esse site. Brasileiro nazista é foto de espelho em casa, será? É sim. E de livro de história também. Faz um bem danado estudar. Aí pegaram esse outro tweet aqui pra... Velho, que espetáculo ele fazendo isso que ele tá fazendo aqui. Esse aqui é pra falar que eu sou antissemita, né? Que eu não gosto de judeu. Esse é muito bom, porque eu nunca nem conheci um judeu na minha vida. Pra mim, o judaísmo é o pior de todos. Aí é uma sequência de tweet que eu tô fazendo, falando sobre ritos de iniciação de religiões. Aí tá lá. Dos ritos de iniciação infantil das religiões, o dos crentes é o mais suave, o dos católicos afogando o bebê bizarro. E aí, o resto do tweet. O judaísmo, pra mim, é o pior de todos. Porque, né, faz a circuncisão no peru da criança. E o outro tweet. O judaísmo corta pedaços de pintos. E aí, vocês me perdoem. Me perdoem se isso aí fosse antissemita. Infelizmente, eu acho um pouco chocante, né? Mas já falei aqui no canal que eu sou a favor de todo mundo ser obrigado a fazer esse rito aí. Porque ia acabar com a fimosa do mundo. Então, fica aí meu protesto de incentivo. Aí até eu falo no tweet. Mas pelo menos os judeus não saem por aí pregando na rua. E nem batendo de porta em porta, tentando convencer a gente a cortar a pele do pinto. E sua opinião passada. Hoje eu sou a favor disso ser feito. De realmente já ser obrigado a dar um hospital. Porque, porra, tem que lidar com fimosa. Tô chato pra caralho. Eu passei por isso. Horrível. Então, aí o outro aqui. Caralho, eu tô... Cara, comentário aqui do chat que é espetacular mesmo, cara. Do eu de abril ali. Maluco criando conteúdo em cima de campanha de difamação. O Santinelli quebrou a máquina. É verdade. Estou rindo muito aqui, lembrando do que a gente fazia com o cara judeu. Aí os animais acharam que tinha um judeu na minha escola mesmo. E, na verdade, aí tem outro tweet aqui. Eu falando que o sobrenome do menino era judeu. E aí, até aqui. Rafael Fernando, judeu, não sei. Muito azar esse sobrenome. No meio de um adolescente burro. E é verdade. Aí tem mais tweet falando dele. Aí tem essa aqui. Comédia Besterol. Quinta série. Memes. Faziam a gente sem estudo relativizar o Holocausto sem perceber. E isso é realmente. Isso é realmente. A gente põe quinta série com 13 anos. A gente fazia muita piada com isso. E aí, né, a gente cresce depois e entende que o bagulho, né, o tamanho e o nível do que foi aquilo, né, e muda a cabeça. Aí tem um tweet. Imagina você ser judeu sabendo de tudo que rolou e viver com medo de aparecer outro maluco querendo exterminar a tua galera. Muito tenso. Puta que pariu. Não entendi também porque pegaram isso, mas, né. De um mano que o nome dele era Flamengo. Isso é verdade. O nome dele era Flamengo. E ele era corinitiano. E aí ficou o apelo aí pra encontrar essas pessoas, se elas quiserem entrar em contato comigo. Principalmente o Flamengo. Porque quando eu falo isso pras pessoas, que eu tinha um amigo na escola, que o nome dele era Flamengo, ninguém acredita. Estudou comigo no ensino médio. Então fica aí o convite para o Flamengo se manifestar. E agora, galera, vocês que ficaram pegando tweets, eu achei muito vacilo de vocês, porque vocês poderiam ter pego tweets. O pessoal do fã-clube me mandou vários. E pegaram alguns que vocês poderiam ter usado. E agora eu vou mostrar. Eu mesmo vou pegar alguns tweets de eu falando um monte de bosta, porque já que vocês são incompetentes, deixei eu mesmo jogar meus tweets aqui pra vocês utilizar na próxima vez que vocês forem tentar me cancelar. Então vamos agora... Velho, a gente precisa de achar o Flamengo, cara. A gente precisa de achar o Flamengo, cara. Fazer o reencontro, cara. E eu espero que o Flamengo era corintiano, cara. Que se o Flamengo fosse flamenguista, ele ia querer bater no Santinelli, porque o Santinelli falou merda do Flamengo. Quadra aqui, tweets pra vocês poderem usar, pra tentar me cancelar da próxima vez aí, ou semana que vem. Não sei quando vocês querem. E agora todo mundo aqui, eu queria pedir a atenção de vocês que estão aqui no ambiente. Porque agora são coisas que realmente não tem contexto nenhum. Não tem nada. São coisas que Tiago, de 2011, Tiago Crente, falava. Vamos lá. Se prepare, hein? Material pesado. 2011. O que essas feministas querem... Já começou bem. É acabar com o homem como cabeça da casa. Vão raspar esse cabelo do sovaco. Parem de encher o saco. Tiago, de 2011, era... Só que isso, os caras concordam, Tiago. Esse que é o rolê. Esse os caras não vão pegar porque eles concordam. Né? E aí? Isso que é o foda. Né? Porque os caras estão nessa até hoje. Então, esse não vai pegar. Terrível. Olha isso. Feministas, mais uma vez. Façam o que quiserem com os corpos de vocês, mas deixem os bebês em paz. Ai, eu era contra o aborto mesmo. Tiago, eu não prolai isso. Isso foi até eu ser adulto e eu percebi que a vida era bem difícil. E eu falava, ah, eu sou a favor agora. Ah, esse aqui... Esse eu acho que eu mais tenho vergonha. Porque eu era muito galerinha rockwins, tá ligado? Que falava... Vamos ler. Vocês entendem. Não aguento mais esse sem cultura ouvindo funk alto na rua ou no baú. Baú, pra você que não sabe, é ônibus lá em Brasília. Porque ninguém coloca esse DC pra tocar nesses lugares. É pedir muito? Ah, meu Deus. E o Tiago teve a fase vinheteiro dele, cara. O Tiago teve a fase vinheteiro dele, cara. Isso, meu caralho. Eu falava muito isso, que funk não é cultura, tá ligado? É isso. Esse era o pensamento. Não, agora eu ouço. Pega, eu ouço. Cara, isso é imperialismo na veia, cara. Isso é imperialismo na veia, cara. Essa ideia de que o funk não é cultura é da geração do Tiago, ou da minha geração, ou da geração pra trás da gente, né? Porque antes disso, né? Eu, que sou da geração pra trás do Tiago, era pagode. Era samba. Entende? Aí você pega samba, você pega o pagode, você pega o funk. O que que tem em comum aí? Né? Ou seja, é o imperialismo aliado com o racismo da colonialidade, cara. Você entende? Era pagode, era samba, era axé. Era qualquer coisa que fosse minimamente brasileira. Sabe? Isso é imperialismo puro. Puro. Eu ouço funk pra malhar. Eu sou malho ouvindo funk, mano. Não tem música melhor pra malhar que ouvir funk, tá ligado? Próximo. Ah, de novo. Falando de rock, velho. Ah, esses me deixam muito triste. Não entendam as pessoas ouvindo funk, pagode e outras merdas, sendo que existe rock aí de graça pra baixar em qualquer lugar. Rock, cara. Metal! Uiu, uiu, uiu. O metal! Cortou. Muito rockista. Rockista demais, pô. Puta que pariu, mano. Nossa, velho. Ixi, agora vem o Tiago a favor da Piranha de Morte, hein? Aí é foda, aí é foda. O mais engraçado no caso desse funkeiro aí que tomou um tiro no show é que ele tinha altas músicas contra a polícia e incentivando roubo. E agora os fãs do cara tão lá cobrando investigação da polícia. Esse aí era o Tiago a favor da Piranha de Morte. E o Tiagão conservador crente, né, cara? E a gente vê isso hoje, hoje, literalmente hoje. O MBL fazendo a mesma coisa. O governo do estado de São Paulo fazendo a mesma coisa. Tá ligado? É os caras tentando imputar na criança de 13 anos que foi assassinada cruelmente pelo estado. Que ela tirou uma foto com um cordãozão. Como se isso se implicasse em qualquer coisa. E mesmo que qualquer um fosse do crime, agora tem pena de morte no Brasil, agora pode julgamento sumário. Entende? Entende qual que é o rolê? Né? Então, assim, é isso, cara. E isso é reprodução. Você percebe como que depois que ele se apercebeu... Depois que ele se apercebeu, depois que ele estudou, depois que ele tira o véu da ideologia, ele percebe a reprodução que ele fazia, cara. Ô, bicho, todos nós... Todo mundo é criado na sociedade, cara. Ninguém nasce sabendo das coisas, não, meu irmão. O Thiago que morava em periferia e era a favor de pena de morte, pra matar os bandidos, que eram todos amigos dele, né? Então, fica aí essa dualidade que esse Thiago crente aí tava passando. Esse aqui, puta, essa burrice aqui eu falei por muito tempo, viu? Essa aqui, eu acho que eu comecei a parar de falar isso aqui lá pra 2016, mais ou menos. 2013, isso. Isso era vendido na televisão o tempo todo, cara. O tempo todo, tá? Principalmente, década de 90, quando você começa a ter os primeiros líderes... Que vão ter um pouco mais de divulgação midiática, final de 80, começo de 90, né? Que vai ter um pouco mais de divulgação midiática dos líderes dos povos originários. Aí, porra, começa esse discursinho. Ah, mas ele é um líder dos povos originários, mas tá usando a camisa de um botão. Porra, velho, quem enche o saco do Juruna, do Paiacan, de todo mundo com essas merda, cara? Indígena, né? Porque agora a gente aprende, né? A não ser idiota. Indígena, não podia andar de... Não podia ter uma vida, não. Não. Ah, você é indígena e tá andando na rua. O que é isso? Por que você não tá no meio do mato, tá ligado? Era esse nível. Dos criadores de socialista de iPhone, cara. Era esse nível aqui. Esse aqui, esse é muito bom. Do Krenak, do Raoni... Lula tem que parar de roubar por esse país e ir pra frente. Lula ladrão roubou o nosso coração, né? A gente chora, não pelo que é, mas por tudo que poderia ter sido, né? Ah, mano. Porra do vídeo. Aí é foda. Aquela coisa, né? Eu só não sou comunista de iPhone, porque iPhone é caro pra caralho, é uma merda. Faz tudo o que um Android fazia há seis anos atrás, né? Perdão, papito. Perdão, perdão. Próximo. Mulher tirando... 2011. Mulher tirando carteira de motorista é equivalente a um homem tirando porte de armas. O Tiago, ele achava que mulher dirigia mal, mas esse é o Tiago que não tinha lido depois, né? Depois o Tiago mais velho foi ler e estudar, que os acidentes de trânsito, a maioria de... Se é a maioria esmagadora, é causada por homens. Então, como eu falo pra vocês, é importante deixar de ser burro e ler um pouco. Vamos lá. Agora, que coragem gigantesca do camarada de se expor dessa forma, né, cara? De pegar essas piadas de tiozão, de pegar os erros dele e colocar aqui e se expor. Sabe por quê, gente? Porque a prática é o critério da verdade. A prática é o critério da verdade. Bicho, qual de nós aqui não errou? Quem aqui tem esse telhadinho perfeito pra tirar essas pedras? Eu não tenho. Não tenho mesmo. Tá? Mesmo, às vezes, você tentando acertar, você erra pra caralho. Às vezes, você tenta acertar no negócio e erra na forma. Entendeu? Então, assim, velho, é muito digno. Muito correto. Muito digno, cara. E o que a gente faz quando a gente erra? A gente tenta aprender com o erro. A gente tenta errar diferente. A gente tenta fazer com que a nossa prática seja o critério da nossa nova verdade. Porque aí, cara, um cara que faz isso, quando ele fizer alguma merda, ele vai poder chegar e falar assim, fiz merda. Fiz merda. Vou tentar fazer diferente. Porra, se você é a mesma pessoa de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, é errado pra você. Que não mudou, que não aprendeu, que não caminhou. Tá ligado? É isso, velho. Ah, esse aqui de 2011 também. Mulher pra casar é outra coisa, né? Esse me dói muito. Esse me dói muito. Cara, quando que o Santinelli nasceu? Alguém consegue me contar isso? Eu sei que ele é bem mais novo. Porque, assim, 2011, 1990. Não, 92, 94, 92. 92. Tá? Então, assim, 2011, ele tinha 18 pra 19 anos pensando em mulher pra casar. Eu tava namorando nessa época. Então, pra mim, existia uma mulher pra casar. E qualquer outra mulher que já beijou mais de uma pessoa, aí realmente já é um negócio aí mesmo de prostituição. Mas a igreja fala que o pecado da mina que transa fora do casamento é o pecado de prostituição. Essa é a palavra que eles usam, tá ligado? Vamos pro próximo? Eu falando de funk de novo. Vai tomar no cu, pô. Caralho, eu não serei amigo de mim mesmo de 2011. Essa é a verdade. Nunca vou entender mulher que ouve funk. Esse aqui é muito triste. Puta merda. Tinha e tenho muita vontade de fazer tatuagem, mas ainda acho que é um pouco coisa de bandido mesmo. E agora corta para 2023, eu com 15 tatuagens, provando que eu estava certo. Essa é uma burrice grande. Essa aqui também, essa é a burrice que eu deixei de pensar assim. Eu acho que lá pra... Essa demorou muito, hein? Essa foi lá pra, tipo, 2017, 2018, quando eu fui ler sobre nutrição. Mas o Thiago, de 2013, não sabia disso. Esse bicho é gordão e tá querendo ser personal trainer. Aí depois eu... Ó, calma aí, jovens, eu volto. Estão tocando aqui na porta, eu sou síndico, pode ser alguma coisa. Eu volto. Dois segundos, tá? O tio volta. Livro. Chegou livro pro tio, tá? Uuuuh! Mais livro. Tava faltando livro nessa casa, mas agora tem livro. Tá? É comunista e é síndico, né? Que absurdo. Eu, pelo menos, posso ser eleito síndico, né, Bolsonaro? Entendi que não tem nada a ver, né? Peso com quantidade de gordura no corpo. Mas aí esse Thiago aqui não estava malhando glúteo ainda, em minha defesa. 2012. Ai, Thiago. Quando o Thiago tá defendendo o crente aqui pra mim, é a pior parte. Não crente, mas defendendo o evangelho. Dói muito pra mim. Até eu acredito que o ser humano veio do macaco e acha absurdo os evangélicos esperarem Jesus voltar. Ai, olha que burrito. Veio do macaco. Esse é o Thiago de 2012. Ele achava que era assim. Tipo, tinha um macaco aqui e aí ele evoluiu igual um pokémon. Tá ligado? Pulou duas semanas pro ser humano. Era isso. Próximo aqui. Esses aqui, velho. Caralho. Esses, puta que pariu. Todos aqui, pra ler, é um pouco difícil. É difícil tu ler coisas do passado que tu falava. Principalmente quando você muda muito a cabeça. E dá uma dor por dentro, assim. Mas eu teria vergonha se tivesse passado 10 anos e eu tivesse do mesmo jeito que eu tava 10 anos atrás. É isso. É isso. É isso que a gente tava discutindo aqui há 40 segundos atrás, tá ligado? Mas, se tivesse passado 10 anos, eu tivesse do mesmo jeito que eu tava 10 anos atrás. Eu apertei o botão errado aqui, desculpa. Mas, né, esses aqui me doem um pouco eu falar. Eu nunca vou ter gato. Puta, bicho, chato e pau no cu. 2014. Tweet é o seguinte. Quem que escolhe ter gato no mundo onde existem cachorros? Tem que ser muito doente. Corta pra mim, comprando gravatinha pro meu gato aqui agora. Inclusive, eu nem tirei a gravata dele, né? Então ele tá em casa lá agora andando de gravata. Ah, esse aqui é o Tiago que é a favor de bater em criança, ó. Hoje aprovaram a lei da palmada pra crianças não apanharem nos pais. Amanhã terão que aprovar lei para proteger os pais de apanharem dos filhos. Porra, aí foi inteligente, hein? Fez a mesma... A mesma... Você entendeu? Como que ele inverteu a ordem dos fatores? Né? Olha só, hein? Meteu um pavinato ali, hein? Invertido a pavinato ali, hein? Mitadas Tiagão Crente. Esse é o Tiago de 2011. O Tiago que tomou cacete pra caralho a infância inteira, mas tava aqui, ó. Viu? Como fala, o sonho de muito oprimido é ser o opressor. Esse é o Tiago de 2011 querendo bater nos filhos. Agora esse aqui dói demais. Esse dói demais. Caralho, eu tô maratonando os vídeos desse metaforando. Esse mano é brabo demais. 2018, filho. 2018, mano. E aí só pra vocês entenderem, assim, porque aí gera esse debate muito grande. Sempre que sai uma coisa dessa, sabe? Porque uma pessoa postou 10 anos atrás, né? O pessoal fica puto e tal. E aí a gente tem que parar pra pensar algumas coisas. Porque assim, olha o tweet que eu postei em 2012. Olha o tweet que eu postei em 2012. Dia 1 de agosto de 2012. Esse foi o melhor até agora, não foi, cara? Esse é o melhor até agora, cara. Em 2012 e 43. Olha só. Agora virou moda ser de direita. É tanto merdinha de calça mijada emitida nazista que dá até pena do rumo que o Brasil está tomando. Ou seja, eu em 2012, eu já me considerava uma pessoa de esquerda, mas na minha cabeça... Porque assim, eu tinha mais a questão do trabalhador, sacou? Eu entendia a parte da esquerda defender o trabalhador e pra mim era só isso. Então, todas essas outras questões sociais que eu falei aqui, pô, eu falei aqui de indígena, falei merda de indígena, falei de bater em criança, falei de... Mano, tudo que vocês leram aqui, defendendo pena de morte. Então assim, por isso que é importante você ler e levar conhecimento pras pessoas. Por isso que eu acho muito foda pra caralho. Pra mim, o melhor trampo que rola no YouTube hoje é pra mim, é trampo do Ian Neves. Tá vendo? Tá vendo? Tá? Uma pena que o Ian já não deve estar mais aqui porque o react é longo pra caralho. O Ian passou por aqui, cara. Que bom que o Thiago mencionou o Ian, cara. Tá? Que bom que o Thiago mencionou o Ian, sabe? Porque é isso, cara. A gente busca comercimento, cara. A gente busca comercimento, cara. A gente tem muito o que aprender, cara. Sabe? E a gente aprende com vocês, vocês aprendem com a gente também, a gente divide isso e a gente constrói junto, cara. E o mais importante, cara, é a gente construir essas redes, cara. Sabe? Por quê? Porque se você desiste do Thiago de 2011, não tem o Thiago de 2023. Tem muita gente aqui no chat enquanto eu tava conversando, que falou, porra, eu já fui do MBL, eu já fui ANCAP, eu já fui isso, eu já fui aquilo. É isso, gente. Vamos construir o que a gente quer ser. Vamos mudar o que a gente era e vamos transmutar no que a gente quer ser, meu irmão. Isso aqui é uma via de mão dupla, cara. A gente tá se construindo junto, a gente tá construindo junto a Revolução Brasileira, cara. A gente tá reconstruindo a massa popular pra que tenha o partido do povo e um dia o exército do povo, pra que a gente tenha uma outra organização de sociedade, velho. Sabe? Todos nós, cara. Cada um do seu jeito, cada um com a sua história, cada um com o seu caminhar, meu irmão. Todo mundo já fez muita merda e já foi muito merda, cara. É, do Gustavo, da galera que tá levando, mano, aula pra galera, de maneira didática, tá ligado? Se eu tivesse ouvido essas coisas, talvez tivesse um canal do Ian em 2013, talvez eu não estaria falando merda de indígena ter um iPhone, tá ligado? E andar na rua de bermuda e camisa da Nike, sacou? E isso é muito importante. E eu ouvi gente de canal, de gente de esquerda, um cara que ele tem um canal até, que ele é de quebrada e tal, eu não vou falar o nome dele aqui, porque eu não vou ser otário de servir de massa de manobra do MBL pra, né, tretar com pessoas que estão do mesmo lado que eu. Mas aí ele falou, não, mas o que é susto desse cara aí? Ele não, não, a pessoa não muda, eu não vou assistir mais esse cara. Meus amigos se desinscreveram, saíram do apoio. Eu acho bom vocês saírem mesmo, porque se você acha que uma pessoa não tem a capacidade de mudar a cabeça dela, tá ligado? Com o passar do tempo, você não tem que ser uma pessoa que se diz esquerda. Principalmente você que, por ser de um canal de uma galera que fala de favela e quebrada, tá ligado? Você não pode estar se identificando com as pessoas de esquerda, sendo que você acha que as pessoas não mudam a cabeça delas. Com esse tipo de mentalidade, você tinha que estar lá na galerinha de extrema direita, tá ligado? Eles que acreditam que as pessoas não mudam. Ó, bicho, como habla, cara? Como habla? Tá corretíssimo, tá corretíssimo, cara. Tá corretíssimo, cara. Sabe? Tem muitas vezes, né, que a gente faz o paz aos senhores e guerra entre nós, cara. A gente não pode fazer isso, velho. A gente não pode fazer isso, cara. Sabe? E eu vou contar uma coisa, cara. Entre nós que somos produtor, entre nós que temos alcance na internet, velho, pra gente conseguir o contato um do outro, a gente gasta três minutos. Vou contar um segredo aqui pra vocês. Se o Thiago precisar um dia do meu contato... Ele tem, mas eu tô falando assim. Se o Thiago precisasse um dia de trocar ideia comigo, ele gastava três minutos. Eu gastei três minutos o dia que eu precisei de trocar ideia com o Satinelli. Três minutos, tá? Qualquer um consegue. Qualquer um consegue. Sabe? Então, assim, às vezes, antes da gente ver e fazer assim, porra, né, vamos jogar o cara aqui, fazer e tal, não sei o quê. Velho, conversa, cara. Conversa, sabe, cara? Não é tão difícil assim, cara. Você consegue o contato. Todo mundo, a maioria tem DM aberta. Sabe? Chega no cara, assim, de boa, velho. Sabe? Chega no cara de boa, sabe? E fala assim, mano, eu vi isso aqui e tal, não sei o quê. Você pensa mesmo o que rolou, tal, não sei o quê. Você entende? Conversa, cara. Conversa. Porque, assim, velho, o que mais tem é motoboy de treta. Internet é feita de motoboy de treta, cara. Internet é feita de motoboy de treta, cara. Aí você tá lá de cabeça quente e às vezes você faz um rolê errado. Sabe? Mas troca ideia, velho. Troca ideia antes, cara. Manda um... Manda um... Manda uma DM antes, cara. Troca uma ideia. Sabe? Eles que falam que bandido tem que tomar bala mesmo e matar bandido. E pena de morte porque ninguém muda. Eles não acreditam em ressocialização. Eles que pensam esse tipo de coisa. E um monte de gente também começou a falar... É, porque o Thiago agora ele tem que rever porque ele é uma pessoa que é radical. Ele acredita que as pessoas não mudam. Ele fala que tem que pegar pesado com a galera. Vamos deixar claro, assim. Isso é fala de gente que não viu mais de quatro vídeos meus, tá ligado? Eu falo que eu não quero papo. É com gente que abre a boca até hoje pra falar merda. Pra ser o Nicolas Ferreira da vida que bota uma peruca na cabeça e vai pro congresso ser transfóbico. E aí chega alguém e explica pra ele. Nicolas, isso é transfobia. Isso é errado. Isso não pode. Isso não sei o quê. E explica tudo. Sabe o que ele vai falar? Foda-se. Ele não vai mudar. Porque ele não quer. E esse tipo de gente patriota por aí que tem esse tipo, esse estereótipo tipo o Nicolas Ferreira, tipo esses babacas da Jovem Pan, tá ligado? Essa galera, eu não quero papo mesmo não. Essa galera aí não quer mudar. Tá certo, cara. Cara, quando a gente fala paz entre nós, Guerra dos Senhores, é isso. Quando a gente fala camisa da amizade, é isso, cara. A gente troca ideia, conversa e chega num meio ponto, cara. Chega num meio termo. É muito mais fácil do que parece, cara. Sabe? É muito mais fácil do que parece, cara. Sabe? Não é meter o pau em ninguém, não. É só... A ideia que eu tô dando aqui, meu irmão, é antes de falar em público com alguém do nosso campo, troca uma ideia, cara. Privado. Você gasta três minutos pra pegar o contato de qualquer um. Qualquer um. Então eu quero que se foda. Eu nunca falei que sou contra pessoas que mudaram de ideia. Se eu fosse contra, eu não tava trabalhando com a galera que eu trabalho. Não todos, mas, porra, o Ítalo que trabalha comigo, ele tá aqui agora? Tá ali, me envergonhadíssimo, porque ele sabe já a hora que eu ia falar dele. O Ítalo era bolsonarista até 2019, pô. E aí? A pessoa muda. Se as pessoas quiserem mudar, elas mudam. Agora, as que não querem mudar, aí eu quero que se foda mesmo. E vou pegar pesado mesmo. E é isso. E último recado aí pra vocês aí, galerinha de extrema-direita, pessoalzinho do MBL. Eu gostei que vocês pegaram leve comigo. Vocês pegaram leve. Porque a gente sabe de que tipo de coisa vocês são capazes, né? O Mamãe Falei tentou forjar denúncia de pedofilia contra o padre Júlio Lancelotti, que é um padre que só tá fazendo o que Jesus mandou fazer. Tá lá cuidando de pobre, cuidando de doente, andando nas ruas, tá ligado? Abdicando da vida pessoal dele pra cuidar dessa galera. E o Mamãe Falei tentou forjar a denúncia de pedofilia. Quando a Marielle morreu, vocês pegaram foto dela e fizeram montagem dizendo que ela era amante do Marcinho VP. Pra tentar dizer que ela morreu por causa de envolvimento dela com o traço. Então, eu queria agradecer por vocês terem pegado leve comigo. Porque a gente sabe do nível que vocês são. Quando vocês querem foder com a vida de alguém. E já queria deixar claro que se vocês quiserem me abalar mesmo, me acabar com a minha vida mesmo, vocês têm que ir atrás dos meus gatos. Obrigado? Porque o Thiago me indicado pra vocês entrar nessa cabecinha aqui vai ser muito difícil. E aí, ou vocês vão atrás dos meus gatos, ou vocês tentam me matar. Então, pra quem quer tentar me matar, tá aqui minha agenda de show pra você. 10 do 9, né, Thiago? Mês que vem, né? Daqui um mês, né? Vai estar em BH, né, Thiago? 10 do 9 em BH, ó. 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 Belo Horizonte. 10 do 9. Daqui um mês. Aguardo. 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 Então é isso, Olixo. Acabou. Não aguento mais ficar fazendo vídeo. era pra eu estar de férias, que eu postei um especial de 1 hora e 43. Fiquei um ano aí fazendo esse show, rodando o Brasil inteiro, cansado pra cacete. Aí, do nada, tem que vir trabalhar aqui, porque os caras ficaram malucos comigo. Então, é isso. Se inscreve no canal, se você puder, me segue. Se você puder, o caralho. Obrigado a me seguir. Tá aqui, ó. Arroba, Thiago Santinelli. Te liga, novidade. Vai ter um talk show, já tá gravado e editado. Vai ser postado semana que vem um talk show que a gente tá fazendo chamado O Último Podcast do Mundo. Vai ser postado semana que vem. O link do canal tá na descrição do vídeo, então você vai lá assistir. O primeiro convidado é o Lode, Lode Comics. Então, vocês já ficam de olho. Beijo pro menino Lode, se tudo der certo, daqui a pouco tem apoio. Se inscreve pra quando sair o vídeo vocês não serem lerdo e não perderem. Curte o canal, curte o vídeo aqui, se inscreve, comenta e é isso. Jovens, beijo no coração de vocês. Tá? Sobrevivemos ao react gigante. Falei que não ia fazer e vou e fiz. E ainda tem um outro rolê, né? Eu hoje quero ver se eu consigo fazer alguma coisa com o menino Lode. Então, eu vou dar uma ligada lá pro Lode ver o que ele tá arrumando, ver se a gente consegue fazer ou não, tá? E vou mandar uma raid pro camarada sovietes, então, tá? Vocês estão pedindo pra eu mandar a raid pro sovietes, né? Nosso querido camarada sovietes, né? Vou mandar uma raid pro camarada sovietes aqui, tá? Online, tá? O yetes dele é o T que é maiúsculo, não é? Acho que é o T que é maiúsculo. Vou mandar uma raid pro camarada sovietes aqui, tá? Jovens, Baldur Gate, que dia? Cipá amanhã, cipá amanhã. Meus amores, beijo no coração de vocês, até a próxima, tchau, tchau! O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele conectar.